E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala, Noberto, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, eu tô aqui no Hellblade, sendo a Sacrifice, galera. Esse jogo que tá liberando hoje, liberou agora 1h da manhã. E eu vou jogar aqui com vocês, vamos já clicar em iniciar jogo, inclusive no início aqui, cara. Eles colocam lá a mensagem que o jogo traz coisas de piscose, se você já teve esses problemas, você pode ficar perturbado. Então não vai ser um jogo leve não, cara. Eu tô bem ansioso pra poder jogar. Finalmente eu tô com o jogo, tá? E vamos dar uma testada aí pra ver como é que ele é. Claro que eu vou jogar ele inteiro e vou trazer o review pra vocês depois, tá? Então vamos lá. Hellblade sendo a Sacrifice. Caramba, cara, eu não acredito que esse jogo finalmente lançou. É, as datas de bons jogos estão chegando, cara. Começando agora com Hellblade. Tá, finalmente chegando. O jogo, não sei se tá dublado. Vamos ver agora. Pelo menos no menu vocês viram que tava dublado, né? Tem legenda. Tá, o jogo não tá dublado, tá legendado. Vamos ouvir. Não importa. Não importa. Não importa. Bem-vindo. Você está segura comigo. Eu vou estar aqui, bem e perto, para que eu possa falar sem alerter os outros. Deixa eu te contar sobre Senua. Ela história já chegou a um fim, mas agora... Essa é a journey deep into darkness. Antemos dois anos de que. Valeria vão terestyle mais coisa sobre essa. O que ela está fazendo? Por que ela está fazendo isso? Ela está fazendo isso? Ela está esperando se ficar chegando. Ela está esperando tirar o material para ele. Lads os rescosção. Oi, ela está tendo em sent Erik. Certo. Detuous Stand-se. T Tô cervando. Tô soltando. Oh, o cabinaco de mim. Eu nunca teutos e beliefs devem ter escrito. Você ouve também, certo? Eles foram ao longo desde a tragédia. Não é bem verdade. São são anos. São são anos. Mas eles... ...mão mudaram. Acho que a escuridão mudou eles, como ela mudou. Você vê eles? Por lá? Por que não você está olhando? Por que não você está olhando? Ele é um hel-high. Olha. Ele é um hel-high. Você vê isso também? Você promete que você estava olhando? Sim. É verdade, depois de tudo. Ela finalmente chegou na terra de miste e fog. O lugar que os norte-mães chamam de inferno. Voltem. 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 Não está seguro. Voltem. Voltem. Não está seguro. É... Eles estão aqui. Você vê o que está acontecendo? Eu não estou controlando ainda, galera. Estou em silêncio porque a experiência está... Uou. Eu vou fazer isso para você. Você vê? Você vê? Eu vou fazer isso para você. Com o headset, parece que as vozes estão realmente aqui, sabe? Eles estão assistindo. Stop. Você pode sentir que eles estão assistindo? Eles estão assistindo ela. Estão assistindo ela. Estão assistindo ela. Estão interessante. Estão mais perto. O que que é isso, cara? Aqui na frente, velho Eu não sei se essas coisas são da cabeça dela Ou se realmente tá acontecendo Basicamente, isso é uma voz na cabeça dela, né Essa coisa que tá falando Inclusive, os produtores buscaram realmente pessoas que têm piscose Especialista nisso, pra que você sentisse Dentro da cabeça de alguém que tem uma piscose Por isso que inclusive ele dá essa mensagem, né, no começo do jogo Que se você já teve problemas, pode se sentir mal Inclusive, o jogo é recomendado pra ser jogado com headset 3D Pra que você tenha essas vozes na sua, sabe Na cabeça, realmente Pra ter uma experiência mais imersiva ainda Com certeza o som do jogo vai ser uma coisa muito importante Aí finalmente chegamos aqui no lugar Ainda não controlei nada Só a câmera, como vocês viram mexendo ela pra um lado e pro outro Essa provavelmente é a nossa personagem, né Provavelmente não é a nossa personagem, a Senna Vamos lá O que ela está procurando? O que ela está deixando? Eu sei o que ela está pensando Eu escuto suas pensamentos O que ela está deixando? Não é tão tarde para entrar no boat e voltar Ninguém vai julgar ela Ninguém vai cair ela Ninguém vai saber Não há nada para voltar, e o pior é para me esperar. Por que você não nos joinha? Talvez você também tenha parte de jogar nessa história. A câmera da cutscene ali eram as vozes, né? E a voz ficou, ah, ela está nos vendo. O gráfico do jogo está muito bonito, hein? Você tem que olhar um pouco mais perto para ver. Por que ela não se concentra? Ela precisa se concentrar agora. Ela precisa usar seus olhos. Não esqueça de minhas histórias, Senua. Porque sua darkness vem da hell, e sua fate está lá. Eles dizem que o burningo de um corpo vai te levar você straight para a hellas gate. Mas Deus e o living vão seguir esse caminho. Você deve deixar os isles de Orkney, e encontrar uma rua que liga, e encontrar uma rua que liga, e lá, e lá, e lá, e lá. O que eu vou encerrar? A Hod'Aim é um grande morro. E a rua que liga, e lá, e lá, e lá, e lá. E Beer, e lá, e lá, e lá. E lá e lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá. E lá. E lá, e lá... Como é dizendo, o jogo... O jogo não tem HUD, ele não tem dicas, não tem mapa, não tem coisa de vida A gente vai ter que ir aprendendo tudo sozinho Eu não consigo pegar isso aqui, aparentemente Tá, eu apertei o modo foto, sem querer Aqui eu corro, né, ando um pouco mais rápido E alguma coisa acontecendo ali na frente Vamos lá Caramba, velho, tô ficando um pouco de silêncio pra que A experiência do jogo passe pra vocês também, né A terra de misto e fog O homem foi certo O que foi que ele disse? O rio de ferramenta, ao qual está as ruas de hell O lugar que eles chamam Helheim O que é isso? Vem aqui? Vem aqui? Vem aqui? Eu entendi você Ele é perdido A source da escuridão É em Helheim E a deusa Hela Tinha sua alma lá Vem aqui Meu querido Dillion Ok É, o jogo começou bem pesado, né gente? Eu estou bem em silêncio aqui Para ter experiência realmente do jogo, como eu disse As vozes ficam falando com ela o tempo todo E o gráfico do jogo está absurdo, né cara? Olha isso aqui, cara Olha isso, mano Que que é isso, mano? Que que é isso? O gráfico do jogo está muito bonito O jogo é feito na Unreal Engine 4, né? Unreal Engine 4 Que é um engine Vamos combinar que é um engine muito poderosa, né? Absurdamente bonito o jogo Muito lindo, cara Muito lindo É... É... Tá, eu acho que eu estava falando alguma coisa e eu esqueci Mas vamos lá Vamos ver se eu consigo, pelo menos, chegar em uma parte de batalha aqui nesse vídeo Por enquanto a gente só está Andando e explorando um pouco o mapa As vozes estão falando com a cena aqui o tempo inteiro E como eu disse, não tem HUD, então... Eu não sei pra... a gente não sabe pra onde ir Tem essas pedras aqui que eu não sei o que é Os homens do norte falam de nove mundos Os homens do norte falam de nove mundos O mundo dos homens é chamado de... Asgard Olha aí Antologia nórdica Antologia grega Né? Ou é só nórdica? Acho que é nórdica, né? Mesperheim Neferheim Helheim Lá em cima, suba, o que tem lá em cima Vamos subir Você pode pegar esse jogo aqui Lá na loja Rios Games, tá, galera? O jogo tá bem barato lá Vocês estão vendo aí O preço tá bem bacana Então pega lá para o Playstation 4 Caso você queira comprar o jogo Inclusive, se você não conhece o game ainda Tá conhecendo ele aqui pela primeira vez E quer entender um pouquinho mais sobre o jogo Eu trouxe um vídeo há bastante tempo aqui no canal Quatro meses, eu acho Onde eu expliquei aí o que é o jogo O que vai ser a história, né A narrativa, a proposta dele Tudo eu expliquei direitinho naquele vídeo, tá Então, se você não Se você não Conhecer o jogo até esse vídeo aqui E quer saber um pouco mais, assiste lá o vídeo Vai estar aqui na descrição Inclusive, eu costumo cortar alguns vídeos, né Principalmente vídeos de primeira impressão Porque chegam alguns momentos que Que não tem tanto diálogo Ou não tem ação Ou nada interessante Mas aqui eu não vou cortar, cara Vai ser um vídeo Longo, talvez E sem cortes Porque tá acontecendo tanta coisa, sabe As vozes falando com ela As vozes estão mandando ela tocar no... Não me matem Eu não sou um deles Não me ouvir Não me ouvir Eu não vou deixar aquele bastardo me pegar de novo Nunca Espera, quem é você? Não me ouvir Eu nunca vou deixar aqueles bastardo me pegar de novo Nunca Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu sou um dos meus bastardo Minhas histórias dos northmen Eu sou um dos bastardo Eles me chamam Druth Um lixo Ele está perdendo Um velho Ahahahahahah Ele está perdendo Druth É minha verdade É bom te ver novamente Você mantém sua vó Eu vou te guiar Encontrei as minhas histórias de hell Eu vou te contar minhas histórias de hell Se puder Acompanhar você Encontre-me as minhas histórias de novo, velho amigo Conte-me as minhas histórias de novo, velho amigo As runas que fecham as portas para hell Focuse seu olho interno Tá, vai acontecer alguma coisa importante aqui agora Vamos lá apertar o R2 O controle está tremendo aqui, velho Olha mais de perto As vozes estão falando com ela Para ela chegar mais perto Chegando mais perto O controle está tremendo muito, gente Vamos apertar aqui para focar Eu consigo ver uma Aguarde no olho da sua mente Encontre igual para abrir o portão Ah, esse emblema? Eu tenho que encontrar esse emblema? É isso? Aqui, ó Olha em direção ao portão e o portão se abrirá Ah, legal Tive que encontrar um símbolo ali Vamos olhar agora para o portão Agora o portão vai abrir Olha isso, mano O tempo é que eu não sei se essas coisas aqui são da cabeça dela, sabe? Ou se realmente estão aqui, né? No caso, aquele cara que apareceu Deve ser a cabeça dela, eu não sei Vamos lá, continuar aqui Vamos lá, continuar aqui Ele está morto, é isso? Não sei, ele disse que passou aprisionado Então não dá para saber se ele está vivo ou se ele está morto Druth, o nome do cara Druth, sei lá Mas o que bom é isso? Eu acho que a gente está chegando no lugar de batalha, hein? Eu estou sempre aqui Aquela ponte ali na frente dá para reconhecer de um dos trailers E tinha luta naquele lugar Ai, 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 ai O morro do morto é regido por Hela A gigante filha de Loki É, mitologia nórdica mesmo Hela é a deusa da morte, né, cara É com ela que você deve Barganhar Hela e a deusa da morte Vai estar no novo filme do Thor, inclusive A gente esses anos aí Na verdade, a partir desse ano começou a ficar lotado De mitologia nórdica, né, cara Vai vir o Thor, vai vir o God of War E agora o Hellblade também Colocando A mitologia nórdica nas coisas Então tá recheado, né Portão para Helheim The fight begins Vamos lá Aquele é o rosto de Hela Aí, os chifres, né Sei lá que Hela usa Ó, esse símbolo aí, ó Que tá na porta Esse símbolo já apareceu em algum filme Pra quem conhece mitologia nórdica sabe Alguém está aqui Ih, eu acho que vamos pra batalha, hein, gente, finalmente Muitas vozes Darkness Darkness Tem alguém contando, véi Olha a expressão facial desse jogo I beg you Let him go I'll give you what you want I won't resist anymore Just give him back I'll give you a goddamn Discundo O que é isso? Aissão Não O que é isso? 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 Darkness Isculpe Continuando O que é isso? Eu tenho isso? Isso é coisa da cabeça dela, cara Aí vai vir o cara agora Nossa, que isso, mano Agora sim Toma Bom, não sei atacar ainda Mas eu tô apertando aqui o botão e tá indo Toma, chute Toma, toma Outro Toma Toma Não Consegui esquivar, toma Ai, merda, pegou Droga Ai Toma É, o jogo não tem hand, né, gente Tem que se virar Ai Oh, não pega nele Ai O que eu vou fazer Isso era pra acontecer Você fez isso Você fez isso A visão. O que vai acontecer? O que? O que? O que? O que? Toda a sua sofrida será por nada. É apenas um tempo. É apenas um tempo. O que? O que? O que? O que? O que? Os maiores lutadores são lutados pela mente. Isso é o que a Dillian lhe ensinou. Com cada derrota, o esmeralho crescerá e o mais rápido vai levar sua alma. Por enquanto ela ainda controla propriamente e cumprirá sua promessa a qualquer preço. Agora, ao menos, ela ainda tem o controle da mente. E ela vai cumprirá sua promessa. Qualquer o custo. O que? O que? Ele não está frio. Valraven Valraven Nossa E entrar na terra dos mortos Caraca Eu vou ter que ir naqueles outros portões ali, né Pra matar esses dois deuses E conseguir abrir esse outro portão aqui Eu não sei se isso aqui é um checkpoint, gente Ou, sei lá, um ponto Caraca, as vozes não param de falar, velho Isso é muito agoniante, cara, porque tá bem aqui, sabe Mas enfim, gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado, foi um começo Lento, né, do jogo Não lento, né, mas o jogo tem uma outra pegada, né, cara Então, ele Porra, muito Eu não sei o que falar, velho Não sei o que falar, o que eu senti com esse início do jogo Mas eu gostei pra caramba Gostei muito Eu acho que vai ser bem da hora Quando a Senua tiver mais problemas Mas com a mente dela, né Ela tem esse Essa visão aí Pô, muito louco, cara Gostei demais do começo Só não sei explicar o que eu senti Mas enfim Comenta aqui o que você achou De novo, se você quer pegar o jogo Passa lá na Reus Games Tem aqui na descrição Pra que você possa comprar O preço tá muito acessível Pega lá o seu pro Playstation 4 E eu vou ficando por aqui Se eu jogar mais E tiver algum momento Que eu acho que é interessante gravar Eu trago pra vocês Claro, comenta também se vocês querem ver E eu vou ficar jogando pra zerar E trazer meu review Em breve pra vocês Ok? Então é isso, gente Obrigado Fica com Deus Até o próximo vídeo Um abraço E fui